Ibrahim, a cara dele é conhecida aqui em Guarulhos, é da Comfort Design. O que você preparou de bom hoje? Coisa boa com preço bom. Começando aqui com o jogo de sofá para quatro lugares. Assento retrato, encosto reclinável, assento de mola. Doze parçalas de R$189,00. A pronta entrega. Que tecido é esse? Chinil e valvete, tecido importado. Super em alta, né? A gente vê em todo canto. Bonito, bonito. Agora, mesa, vamos mostrar para você várias opções. Passando aqui, você vai dar uma opção de preço também, não é isso? Qual que é? Também. Essa? Sala de jantar com seis cadeiras, base em madeira maciça. As cadeiras também, estrutura toda em madeira maciça, doze parçalas de R$299,00. Agora, essa do lado, é para você já ter uma ideia. Olha o ambiente pronto, gente, com o tapete, olha o detalhe da base. Pronto para a sua casa. Lindo, lindo. Vem aqui que você vai ter condição especial. Cliente, chapter. Agora, mais uma. Aquela lá é preço? Toda em madeira maciça, com oito cadeiras, doze parçalas de R$299,00. A pronta entrega, peça única. Pronto, entrega, comprou, levou. Só para lembrar, ainda está um sucesso. Sofá de couro, conjunto três, dois lugares. Doze parçalas de R$299,00. Pouquíssimas peças. Já manda endereço o telefone. Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 101, bem em frente ao Poupa Tempo. Telefone 24614400. Comfort Design. Vem correndo. Ficora E Recent. Almeida Neves, número 01, 20, 30, 41, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, though.